Mas tipo assim, deu tudo errado Deu tudo errado, aí eu fui buscar o lado bom, entendeu? Já era E quem é o convidado de hoje? Quem é o brabo? PCN boladão, família! Tá na casa! É, tá ligado só o plug original, você Plug, plug, plug! Mais uma vez, PCN boladão! Mais de seis anos nessa merda, mano Que que é isso? O brabo vai tá, PCN boladão vai tá nessa porra Olha, faz isso Ô, vamos marcar um dia aí, pô Pá, hoje Tá ligado, né? Tá, hoje Papo de louco Eu não fico muito tempo aqui não, parceiro Tá ligado? Faz um crio aí que eu mixo na hora Qual o nome do álbum, pai? Meia, 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 pô que deu Não, esse é outro, esse é outro Esse aí é outro, pô O nosso é outro O nosso é o... O nosso não tem nome, essa que é a visão Aí, vamos fazer agora então Vamos fazer agora então O nome do álbum agora Demônio Capeto Demônio Capeto Puta merda, velho E esse tabaco aí, papai?